Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo, a mais uma aula dedicada ao estudo do Estatuto Social dos Correios. Há mais uma oportunidade de leitura, interpretação, entendimento e fixação de todas essas informações essenciais e importantes para a nossa prova, para que a gente consiga alcançar o resultado esperado, para que você retorne em breve relatando o teu sucesso, a tua classificação de preferência dentro do número de vagas imediatas. Então agradeço todo o teu carinho, toda a tua audiência de sempre e antes da gente continuar, aquele recado, se você não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente, esse trabalho que a gente faz, essa sua ajuda é muito importante. Você também ajuda curtindo, compartilhando e repassando essas informações, esse conteúdo da tua turma de estudos. Vamos lá, vamos ajudar o canal a continuar crescendo em todo o Brasil. Então neste vídeo, uma aula um pouco mais curta, mas que vai trabalhar três sessões do capítulo 3. a sessão 6, a sessão 7, desculpem, que fala do treinamento, sessão 8, que trata do código de conduta e integridade e a sessão 9, que fala do conflito de interesses. Então agora eu peço a você total atenção, total foco e dedicação às informações que serão apresentadas nessa aula. Então a gente já começa com a sessão 7, que trata do treinamento. Então a sessão 7 está lá no artigo 25. O que é que diz o artigo 25? Os administradores e os conselheiros fiscais, inclusive os representantes dos empregados, devem participar na posse e anualmente de treinamento específico disponibilizado de maneira direta ou indireta pela empresa, conforme disposições nas leis 13.303 de 2016 e no decreto 8.945 de 2016. A gente não vai trabalhar especificamente essas duas leis, essas duas ferramentas, na verdade, jurídicas, nem a lei nem o decreto, mas fica aí a dica para você dar uma explorada bem rápida, só para acrescentar e contextualizar um pouquinho mais o que contei no artigo. O que é que eu tenho no artigo 26, que ainda trata do treinamento? É vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participa de nenhum treinamento anual disponibilizado pela ECT nos últimos dois anos. Então, bem tranquilo, dois artigos que tratam, que resumem o que eu consigo encontrar no estatuto relacionado ao treinamento. Então, o que é que a gente entende? O que é que a gente extrai daqui? Os administradores e os conselheiros fiscais, incluindo esses representantes, devem participar desses treinamentos específicos disponibilizados pela ECT. Então, o que eu tenho que colocar na minha cabeça é que essa participação é anual e é obrigatória. A participação em treinamentos visa garantir o quê? Que os administradores e os conselheiros estejam atualizados e capacitados para desempenhar suas funções de forma eficaz. Isso inclui conhecimento sobre gestão, conhecimento sobre ética, conformidade e outras áreas relevantes para a administração da empresa, apesar da administração da ECT. É vedada, então, segundo o artigo 26, a recondução do administrador ou do conselheiro que não participa de nenhum treinamento nos últimos dois anos. Consequências da não participação. Em resumo, a não participação desses treinamentos anuais podem resultar na impossibilidade da recondução do administrador ou do conselheiro. Isso garante que apenas aqueles que estão atualizados e capacitados possam continuar exercendo suas funções. E qual o objetivo dessa vedação? É assegurar que os administradores e os conselheiros fiscais mantenham o nível de competência e conhecimento adequado para gerenciar a empresa de forma eficiente e de forma ética. Isso também ajuda a promover a transparência e a responsabilidade na gestão da ECT, na gestão dos correios. Lembrando que a qualquer momento você aperta a pause, lê a questão no seu ritmo, no seu tempo e depois volta para cá. Mas como eu já havia alertado, é uma aula curta, para não ficar tão cansativa, porque quando o cansaço chega, não adianta, o aprendizado vai embora. Então não serve muito assistir a aula cansado, fadigado do conteúdo. Não digo cansado e fadigado do teu dia a dia, não. Estou falando do próprio conteúdo. É o que é o cansaço diário. Ele é inevitável. A fadiga diária é inevitável, principalmente se você é daqueles que está trabalhando oito horas por dia e aproveita qualquer brecha do teu tempo para estar estudando, para estar aqui com a gente. A gente vai agora para a seção oito, que fala do Código de Conduta e Integridade. Artigo 27. A empresa é disporar do Código de Conduta e Integridade elaborado e divulgado na forma da Lei nº 13.303, no Decreto 8.945. Então, qual o objetivo do Código de Conduta? Que vale a pena você dar aquela revisada também, principalmente se está dentro do teu conteúdo programático. Senão, você dá só aquela olhada básica para, mais uma vez, contextualizar o que tem no artigo. O objetivo é promoção da integridade. Um dos objetivos. O Código de Conduta e Integridade tem como objetivo promover a integridade, a ética e a responsabilidade entre os administradores, os conselheiros fiscais e os demais funcionários da empresa. Busca também a prevenção de conflitos de interesse. Ele ajuda a prevenir conflitos de interesse e a garantir que os membros dos órgãos colegiados atuem de forma independente e de forma imparcial. O Código deve ser divulgado de forma clara e acessível a todos os funcionários e partes interessadas, assegurando que todos estejam cientes das normas e das expectativas de conduta. A falta de um Código de Conduta ou não adesão a ele pode, sim, comprometer a governança corporativa e a reputação da empresa, além de potencialmente levar a sanções legais. Então, é basicamente o encontro sobre Código de Conduta e Integridade lá dentro do Estatuto. É uma citação ao Código. Basicamente é isso. Seção 9. O que é que ela trata? Do conflito de interesses. Ela também está resumida em um artigo e um parágrafo único. Artigo 28. Nas reuniões dos órgãos colegiados anteriormente à deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião. Parágrafo único. Caso não faça, qualquer outra pessoa poderá manifestar o conflito. Caso dele tenha ciência, deve no órgão colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu regimento e a legislação aplicada. Então, esse artigo estabelece diretrizes claras para a gestão de conflitos de interesse durante as reuniões dos órgãos colegiados. A norma determina o quê? Que antes de qualquer deliberação, um membro que não seja independente em relação à matéria que está sendo discutida, deve declarar seu conflito de interesse ou interesse particular e se retirar da reunião. Essa exigência é fundamental para garantir a transparência e a imparcialidade nas decisões tomadas pelo órgão colegiado, evitando que interesses pessoais influenciem todo o processo decisório. E o parágrafo único, ele complementa essa diretriz ao permitir que, caso o membro em questão não manifeste seu interesse, seu conflito de interesse, qualquer outra pessoa que tenha conhecimento pode fazê-lo. Essa orientação reforça a responsabilidade coletiva e a vigilância entre os membros do órgão colegiado, promovendo um ambiente onde a ética e a integridade são prioridade. Além disso, a norma determina que o órgão colegiado deve deliberar sobre esse possível conflito conforme seu regimento interno e a legislação aplicável, assegurando que haja um procedimento formal para lidar com essas situações. Então, é basicamente o conteúdo que eu havia prometido no início da aula, aula bem curta, porém importante e essencial para essa nossa jornada uma classificação. Então, a gente vai tentar sim buscar trabalhar todos os elementos, todos os artigos do Código Estatuto Social, na verdade, Código de Conduta, o Estatuto Social é dos Correios. Aqui estão as fontes consultadas e utilizadas para a construção dessa nossa explicação. Você vai verificar que não foi só um Ctrl-C, Ctrl-V, tem sempre um trabalho cansativo, é de pesquisa, um trabalho amplo de pesquisa para a gente tentar trazer um pouquinho mais, expandir o que o Estatuto tem textualmente. Então, nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão, em uma próxima aula, enfim, em um próximo conteúdo. Aquele abraço mais do que especial de sempre. Valeu!